Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar de um dos principais personagens do jogo de ontem, um dos principais personagens da temporada do Atlético, que é Agostinho Canobi. Porque o Canobi parou na zona mista pra falar e ele trouxe uma declaração que eu gostaria de repercutir aqui com vocês antes da gente entrar no campo e bola, no fator Canobi, ou na loucura que é o jogo de Agostinho Canobi. Vambora, vamos dar uma olhada. Nosso querido Vitianzo Dalicani postou lá no Blue Sky e o Canobi falou o seguinte. Tenho uma personalidade muito forte, isso é verdade, acho que é inegável. Perdi o pênalti, mas vou continuar gerando situações de gol. Colocaram uma etiqueta em mim que não é verdade. Vou estar sempre perto, fazendo gol, dando assistência e errando. Porque errar é normal, faz parte do jogo. Vamos lá. Eu acho que essa fala do Canobi, ela pode ser problemática e ao mesmo tempo ela pode ser positiva. Onde eu enxergo o problema nessa fala do Canobi? Ele se sentir o injustiçado. O Canobi, desde que chegou ao Atlético, ele é muito sincero na questão de Preciso evoluir, estou aqui pra melhorar, é um salto na minha carreira, eu vim aqui pra crescer. A fala do Canobi nesse momento é um pouco diferente. É, eu tô contribuindo, eu tô fazendo a minha parte e aí o pênalti acontece. Desculpa, Canobi. Mas assim, não é só você errar o pênalti. A sua trajetória toda no Atlético tá ficando marcada nos momentos mais decisivos por um jogador que não contribuía e a gente já viu isso numericamente. E a gente já trouxe esse dado aqui. Então, a cobrança que se tem em relação a você nos momentos mais decisivos não aparecer em relação ao tamanho que você tem hoje dentro do elenco do Atlético, que é um jogador de Copa do Mundo, é um jogador que, pô, agora elogiando 30 participações em gol nas últimas temporadas, mas no momento que precisa você não dá a cara, é meio complicado. E o momento que precisa, eu não tô falando de jogo de dia, eu tô falando de jogo de volta. Eu tô falando de um momento fundamental. Então, assim, as críticas ao Canobi sobre ser um jogador pouco decisivo, eu acho que elas não têm absolutamente nada errado. Aí a gente vai tentar entender. O restante, pô, as críticas em relação ao Canobi finalizar mal, elas são erradas? Óbvio que não. Isso significa que o Canobi faz uma má temporada? Também óbvio que não. Mas é o que eu falo pra vocês há muito tempo. O debate em relação ao Canobi não é em relação ao que ele faz. É em relação ao que ele deixa de fazer. Se o Canobi, nas últimas duas temporadas, tem 30 participações em gols, se o Canobi já tem a mesma participação em gols da temporada passada, nessa atual temporada, ele naturalmente vai superar. Ele poderia ter feito muito mais. Contra o Vasco, se não fossem os gols perdidos, do Canobi, especificamente, mas de outros também, a gente estaria falando provavelmente de um clube que estaria na semifinal da Copa do Brasil. Sabe? Contra o Belgrano, perde um gol na cara. E por aí vai. Eu concordo que o erro, ele é normal. Eu concordo que o erro faz parte do jogo. Mas são muitos erros que afetam diretamente em resultados. Então, beleza. Existe um contraponto muito claro em relação à contribuição do Canobi. Gera muita situação de gol. Ontem deu assistência. Se movimenta muito. Eu acho que ele tem um papel muito importante pra trazer um pouco mais de eletricidade pro jogo do Atlético. E eu entendo que o Canobi, naturalmente, não vai ser um jogador perfeito. Mas eu acho que, a partir do momento que você tem na gangorra pontos positivos e pontos negativos, não adianta a gente falar, ah, o erro faz parte do jogo. Então, a visão do momento do Canobi não me agrada. Mas agora, discutindo mais campo e bola em relação ao Canobi. Existe uma deficiência clara que não vai ser consertada. A impressão que eu tenho é que o Canobi não vai conseguir mais finalizar bem. É um jogador que vai ficar marcado pelo resto da vida como um jogador que finaliza mal. O que que se espera do Canobi? Se espera de um ponto de mais associação pra que ele possa, pô, fazer o jogo triangular ali na zona dele. Pô, tá sempre pisando na área. Tá sempre acompanhando bem as jogadas. Tá sempre tentando criar as jogadas coletivas. Se tem uma palavra pra definir o jogo do Canobi, é coletividade. Eu acho que esse Canobi, ele pode entregar. Como entrega? Chegar aqui e falar que o Canobi não entrega nada, não é por aí. O Canobi, se a gente tá esperando isso dele, show de bola. Mas eu acho que também é impossível a gente olhar pro patamar que o Canobi tem hoje dentro do elenco do Atlético em relação à aposta que o Atlético fez nele e achar que isso tá bom. O Atlético esperava mais do Canobi. A impressão que eu tenho, pelo menos, é essa. E o Canobi evoluiu. O Canobi cresceu. Eu só não sei se cresceu o suficiente pra assumir essa responsabilidade. Ao ponto de você ter um jogador da base como o Julimar, e existiu um apelo, um apelo muito grande, popular, do torcedor, de quem acompanha, que o Julimar precisa receber mais minutagem, porque a contribuição do Canobi não é boa o suficiente. Então, assim, o Canobi, ele precisa reconhecer que, de alguma forma, ele tá devendo. Porque, a partir do momento que, beleza, o Varini confia no Canobi, o Varini, pô, tem o Canobi como homem de confiança. Mas, a partir do momento que não existir essa relação com o Varini, que eu acredito que a padrinha sim no Canobi, e a gente for botar na balança o que o Julimar vem entregando e o que o Canobi vem entregando, a partir do momento que os dois têm sequência, o Julimar bota o Canobi no banco. O Julimar bota o Canobi no banco. É mais forte, tem mais um contra um, sabe? Tem mais gol, finaliza melhor. É um jogador que tem boa capacidade de vir pra dentro melhor do que o Canobi, pra virar uma espécie de segundo atacante. Então, assim, o Canobi, ele tá se sustentando no time titular? Não, por uma relação escusa com o Varini. Mas ele tá se sustentando por uma moral que tem, por uma credibilidade que ele tem. E, óbvio, pela contribuição que ele traz. Mas, se a gente for botar na ponta do lápis pro sistema ofensivo do Atlético, eu acho que esse questionamento em relação ao Canobi é super justo. E acho que esse questionamento em relação ao Canobi, ele precisa acontecer até pensando no processo de melhora do jogador. O Canobi é um jogador que tem assessoria particular, trabalha com o pessoal da Performance Sport, pra continuar crescendo, pra continuar evoluindo. Mas eu sinto um tom de irritação que eu não sei se tá acabando a história do Canobi à frente do Atlético. A impressão que eu tenho depois dessa declaração é essa, assim. Eu não sei se a gente tá vendo uma reta final de uma história que começou lá em 2022. E eu vou te falar. Eu não sei se eu faço questão de um Canobi pra próxima temporada. Se você me perguntar hoje, se eu só tenho duas opções, Canobi ou Coelho, pro ano que vem? Reconhecendo a qualidade do Canobi, reconhecendo a qualidade do Coelho, eu escolho Coelho. Eu escolho Coelho, acho mais efetivo, acho que faz mais sentido dentro da ideia de jogo que a gente joga, acho que tem mais associação, acho que é mais habilidoso. Então, assim, o Canobi acho que tem mercado, tá? Acho que se o Canobi, porra, um clube grande da Argentina, porra, México, Estados Unidos, o Canobi já recebeu boas propostas. Então, eu não sei se pode estar acabando a história de o Canobi no Atlético. E não que, porra, você quer que acabe? Não. É o tom da fala dele, eu senti esse cenário. Mas, enfim, não está tudo bem, não está tudo bem com o Canobi, ao ponto de ele falar o erro acontece. É uma temporada com números consistentes. Eu acho que, se você desse a mesma quantidade de tempo pro Julimar, junto ao último titular, a tendência era que o Julimar também tivesse uma quantidade de participações de gols talvez até maior que o do Canobi, porque é um cara com mais expected goals, é um cara que, porra, cria mais situações, é um cara mais efetivo nas vitórias do Atlético, principalmente no campeonato brasileiro. E, assim, o Canobi vai continuar sendo essa loucura, gente. O Canobi vai continuar sendo esse devaneio, o Canobi vai continuar sendo esse jogador de muita coisa acontecendo a todo momento. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.